Vamos tentar olhar dentro do olho dessa formiguinha aqui, com o microscópio. Só que o bichinho não para, ele é muito rápido. Aí tem que aproximar e regular a imagem para poder dar o foco. Assim que ela der uma acalmadinha, vamos tentar visualizar. Parece que ela está preocupada em limpar as anteninhas dela. Dá para ver aqui. Ela tem tipo um nariz e de dentro desse nariz sai as antenas. E ela mexe o tempo todo. Ela não para. Dá o zoom bem dentro do olho dela. Mas o meu microscópio é meio, acredito que é meio fraco ainda para esse tipo de visualização. Olha como ela tem bastante pelinho. Essa imagem aí está sendo aumentada, eu acredito que mais de mil vezes. O olho dela é apagado. Não dá para entender muito se ela enxerga bem, enxerga colorido ou não, né? Olha como é apagado o olho dela. Aqui já está dando para ver melhor. Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Já deu para ver melhor. Olha só. Ela fica dentro da cavidade. Parece uma pedrinha branca. Nem dá para acreditar muito que esse bichinho aí consegue enxergar, né? E se ela tem um olho, é possível que enxergue sim. É, o olho dela fica bem dentro da cavidade mesmo, da cabecinha dela. E toda hora ela lambe a patinha e se preocupa em limpar a anteninha dela. Ela é toda peludinha, desde a cabeça até as costas, as patinhas e tudo.